E aí pessoal, então agora eu vou fazer um experimentozinho com o sal, que na verdade é o cloreto de bairro. Vamos ver? Olha aí. Então olha, você vê a cor do cloreto de bairro. Certo? Bonito, né? Agora vamos fazer com o sulfato de cómplice. Eita, Guga, as cores são diferentes, Zé? São diferentes, sim. E olha, se a gente fizer com outro sal, você vai ter outra cloração. Vamos fazer agora com o cloreto de estronce. Olha aí, cloreto de estronce. Legal? Quer saber por que acontece isso? Vou te explicar daqui a pouco. E agora vou explicar a você a cor de cada elemento. Vê bem. Quando o elétron é excitado, segundo o modelo de pó, ele vai para uma camada mais externa. Aí lá na camada mais externa não é a casa dele, ele vai voltar para ficar estável. Só que ele ganhou energia para ir para uma camada mais externa num salto implântico. Quando ele volta, ele libera a energia que ele ganhou. Cada elemento libera energia com uma determinada frequência. E aí você vai ter uma cor diferente. Então a cor dos povos de artifício, da bioluminescência, todos esses fenômenos é explicado pelo modelo de pó. Legal? Beijo! Obrigado.